...que a gente fala no seu business aí. Mas você é da primeira linha de frente ali do Free Fire, né, mano? Tudo que vem de começo bomba, não significa que era bom. É, mano, essa parada de timing é muito importante, mano. E qual que foi a brisa? Você viu muito meme no Facebook? Muito meme e não entendia nada. Por quê? Ah, peguei o Free Fire, aí baixei o Free Fire no primeiro dia, tipo, 10, 12 horas. Tipo, eu super curti o jogo. O jogo era... De primeira? É, de primeira. Porque eu morava sozinho, eu morava sozinho. Não tinha ninguém pra conversar. Acordava e fazia a minha própria comida e tudo. Não tinha ninguém, tipo... Eu não sou um cara baladeiro, eu não sou um cara festivo, eu não sou de sair. Mas você estava caminha ainda. Eu estava caminha, mas a gente terminou um tempo. Nesse tempo que a gente terminou, às vezes eu ficava sozinho, no final de semana ou outro e tal. Eu continuava postando vídeos, negócio, mas estava... Eu pensava, 10 meses pra pagar. Tipo, mano, eu postava e eu mesmo desanimava. Eu estou postando, mas eu não tenho tempo de esperar. A minha ideia era criar um canal novo, eu estava desesperado, né? Só que aí... Eu estava com a mina quando eu comecei a jogar Friday. Eu ainda estava com ela, mas era eu e ela e ela não morava comigo, entendeu? Então, tipo, eu ficava sozinha. Aí baixei o Free Fire, a galera ficava zoando, trocando ideia. Porra, legal, mano. Tem gente aqui batendo papo, super curtiu o jogo. Aí joguei, sei lá, mano. Joguei uma semana. Aí falei, vou criar conteúdo disso. Aí postei o primeiro vídeo. Postei o primeiro vídeo, matando um monte de boot e falava que era bom pra cara. Meu, mate, eu sou um matador. Só que como a galera não conhecia, né? A galera sabe que eu era um deus mesmo. E eu... Quando eu comecei a jogar Free Fire, eu matava os boots e falava, nossa, eu já comecei estourando, matei 10. É exatamente o que eu fazia. Eu falava isso aí. Matei 10, é o gato a lenda. Ah, você já era o meu gato quando começou a fazer o Free Fire. Ah, comecei. De onde você viu essa porra, o meu gato? O meu gato, porque antes de eu postar os vlogs gospel... Você lembra do Ginger, aquele gatinho amarelo que você falava, ele repetia? Tinha um cinza também no iPhone, você falava, ele repetia. Eu pregava através daquele aplicativo, né? Caralho, eu vi uns vídeos seus, bombava disso aí, não é não? É, era a página Irmão Rodrigo, era exatamente disso. Eu postava esses vídeozinhos lá. Quando eu migrei pra o meu gospel, foi uma merda, porque eu postava gatinho, bombava. Aí, ó, o Tretanilz achando que revolucionou, cala a boca, mano. É mesmo, velho. Ele já usava essa ferramenta, caralho, que louco. É, eu usava bem antes deles, né? É, mas também, a deles é mais bonita, é mais legal, né? É o Fluffy, né, mano? Só que aí postava e postava os meus vídeos, a galera, ah, volta com o gatinho, tá ligado? Aí eu falava pros outros que eu era o gato, ninguém acreditava. Aí quando eu criei a minha conta, eu tinha essa autoestima boa, coloquei Rodrigo Gatão. Mentira. Mentira que eu não tinha vontade de jogar. Mentira que você queria essa conta. Não sabia que eu ia jogar. Rodrigo Gatão. Rodrigo Gatão, é isso. Aí comecei, posto, os primeiros vídeos é Rodrigo Gatão, mano. Postei como Rodrigo Gatão e tudo. Aí foi, a galera, né, sei lá, eu fui criando as coisas, falava, o gatão tá aí, não sei o que. Aí é o gato, tipo, sei lá, surgiu, nasceu, né? E aí eu postava os vídeos, e eu narrando era legal pra caramba, porque eu usava o pregador, né? Então, tipo, eu narrava meio que pregando, né? E aí eu tinha uns altos e baixos, por exemplo. Tinha um cara lá, eu vou matar ele. Lá vai, é o gato. É o gato, já agora pegou a MP40, ele colocou um gel. É o gato, coloca um gel também, ele vai estrifando. Tá na hora de bugar, pico seu gato. É o gato, é sempre da terceira pessoa. É o gato, agora recua, vai bugando o Pix, acertou 10, acertou 15, mostra, ele tá miado, tá desesperado. É hora de ruxar em cima dele, ó, gato, bota mais um gel, vai cortando pra direita, começou, deu três balas na cara. Ele catou, ó, o primeiro kill. É, então, rapaziada, vai deixando lá. Nossa, isso aí pra molecada deve ser do caralho. Porque, porra, dá uma dinamicidade pra parada, eu não consigo. Não, meus vídeos é bem bom, os vídeos meus eram bem bons. Humildade, é bom pra caralho. Não, falar a verdade não é desumildade, pessoal, era bom pra caralho, tipo, por isso que era, tô falando ou não era? Porque hoje eu tenho mais, sei lá, alcancei, tá ligado? Deu uma saturada. Ah, porra, eu quero viver a minha vida, quero fazer outra coisa, não aguento mais, tipo... Quer gastar, quer comer gente. Você não aguenta mais jogar Free Fire? Não, eu gosto de jogar Free Fire e se eu parar hoje, vou continuar jogar Free Fire, mano. Porque, tipo, eu jogo Free Fire em off. Eu não aguento mais essa, eu acho que, sei lá, mano, essa vida de... Fazer um entretenimento. Live stream, ela é muito cansativa pra nós do Free Fire, porque a gente pegou o celular, eu por muito tempo, foi celular hoje, eu sou emulador, mas por muito tempo eu pegava o celular e ficava aqui, porra, cinco horas, aqui, jogando. Nossa. Só jogando tava bom, mas, porra. Fala, Claudião, obrigado por estar na live, mano, tamo junto é nós, vamos lá, pessoal. E se você não interagir com a sua live... Não, a pessoa não fica, né? A sua live vai ser falida, irmão, já era, ninguém vai te assistir. Então, eu tinha a obrigação de, não só comunicar, como trazer coisas novas pra live. Então, eu tinha que trazer gente nova, a galera do Free Fire e tudo. Eu tô há dois anos e meio fazendo um live. Então, tipo, eu tô num tempo agora, né, que eu cansei de Free Fire. Amo Free Fire, Free Fire é minha vida, vou continuar jogando em off, né? Sou muito grato ao Free Fire, porque mudou minha vida, né? Eu saí de um estágio pra outro e tenho o Rodrigo antes, depois do Free Fire e tudo que eu vou viver agora pra frente. Eu sei que tem o meu mérito, a minha expertise ali no gravar o vídeo, né? Minha genialidade. Mas tenho gratidão à galera do Free Fire e o Free Fire também, tá ligado? Mas eu tô fazendo teatro agora, por exemplo. Tô fazendo teatro, né? Tô... Tô cantando. É, tô cantando. Cantando é mais um hobby, né? Mas é... Eu conheço os caras do trap, né? Eles colam lá em casa, tipo o Dex, o Cauê, né? Tipo, essa galera do trap, cola lá, a gente... Esse cara é músico o tempo inteiro, né? Então, pá, 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 influencia a gente, né? Fala, mano, vou lançar uma música, vou gravar, foda-se. Tem uma música mais gravada pra soltar, mas deixei lá, stand-by lá. Não sei se eu vou soltar ou não. Tá lá, né? Vou pensar. E eu quero coisa nova, tá ligado, mano? Quero viajar, quero estudar esse meu lado empreendedor. Porque, querendo ou não, eu no Free Fire, eu mudei a vida de muita gente, né? Eu criei um time, né? De esportes, que é a Los Grandes hoje. Eu tenho um time, eu tenho uma agência, eu tenho um game housing. Então, tipo... Eu tenho toda uma estrutura hoje que foi formada por mim, né? Então, eu tenho um talento ali no... Não, eu vi, mano, a Los Grandes é muito louca, mas, tipo assim... Qual que foi o estalo? Quando você tava jogando Free Fire, gravando os vídeos, o live, que você falou... Mano, eu vou conseguir ficar rico com essa porra. Ah, não teve estalo. Foi, tipo... Aconteceu, tá ligado? Tipo, eu nunca pensei que, tipo... Ah, vou virar rico, tipo... É, então... Eu tava ali jogando, aí chegou um e-mail, uma época... Eu esqueci de falar, né? Eu comecei a postar Free Fire e, em uma semana, eu fiz o... Trezentos e poucos dólares. Uma semana. Em um mês, eu fiz os 1.200 dólares. Em um mês, certinho. Fiz 1.200 dólares. Com dois meses, eu fiz, sei lá, acho que fiz 2.000 e uns quebrados dólares. Caralho. Deu muito certo. Tipo, a narração... Desde o começo. E nos meus vídeos... É que tem, porra, 300 vídeos. Mas eu sempre... Eu sempre trouxe uma lição pra galera. Tipo, eu não sou o cara que posta vídeo. E é isso. Matei o Roberto Val, matei o... Eu sempre trocava ideia, porque é 18 minutos de partida. Então, eu trocava ideia, falava da minha vida. Eu peguei depressão. Eu falava da minha depressão. Falava porque eu tava mal. Falava das crises existenciais que eu tinha também, né? A ansiedade que eu tenho, né? Eu tenho crise de ansiedade. Essas loucuras tudo e trocava ideia com a galera. E a galera se apegou muito a mim por esse lado de reflexão, né? Então, a galera que me ama, curte pra caramba por causa dessa fase que eu tava mal, que eu trocava ideia com a galera, ajudava e tudo. Tem uma época meio ruim do hormônio, que eu, sei lá, me apaixonei por hormônio. Eu falava, me dá pra caralho e tal. Aí, não sei nem que é auxígio. Não vou nem apagar. Fosse, deixa lá, mano. Mas aí, tipo, a galera curtia pra caramba. Era bom, mano. Eu, com três meses de free fire, minha vida mudou. Aí, bateu o estado. Tipo, eu chegava o e-mail e falava, ah, eu quero que você faz live aqui. Vou te pagar três mil dólares pra você fazer live aqui. Aí, eu já ganhava, tipo, sei lá, tipo, eu ganhava quatro mil dólares. Com três, era sete. Falei, mano. É isso. Vou ganhar sete mil dólares. Ficava louco. Vixe. E eu fui pra plataforma. Primeiro mês, eu fui muito bem. Quer que você tenha aquela sede, né? Fui muito bem. As plataformas chinesas que pagam bem pra caramba, né? Pagam bem, né? Aí, fui no, sei lá, mano. Segundo mês, eu virei pra plataforma. Falei, ó, tem uma plataforma aqui, me chamando pra ir pra lá. E eles querem pagar oito. Aí, os caras, não, fica aqui com a gente, que a gente vai criar uma proposta melhor. Aí, aumentaram o salário pra doze. Em questão de, sei lá, mano, quatro meses, a gente tava ganhando, tipo, doze mil dólares. Que isso, mano. Foi muito rápido. Então, por isso que eu peguei a BED também. Porque eu fiquei rico do nada, tipo, eu só ia ter uma casa e um carro. Sei lá, mano, questão de, sei lá, dois meses eu comprei uma BMW e tinha uma casa de um milhão e isso quebrado. Tipo, muito rápido, né? Seis meses, né, no caso. Não, mas é bem rápido. Dois meses eu comprei a BMW, seis meses eu tinha mudado de vida.